E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura da profecia de Daniel, capítulo 7, versículos 9, 10, 13 e 14. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele, serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um, como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzida a sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza. E todos os povos, nações e línguas os serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo do dia de hoje é o Salmo 96. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. E aí, você gostou deste vídeo? Este conteúdo te agradou? Te fez bem? Te fez se aproximar ainda mais de Deus? Então deixe nos comentários aqui com uma palavra o que mais marcou a mensagem aí no seu coração. Se inscreva no canal, ative o sininho, e deixe o joinha, deixe um like aqui no vídeo. Salve Maria Imaculada, Deus abençoe. Se inscreva no canal, ative o sininho, se inscreva no canal, ative o sininho. Amém.